E aí meus nobres, beleza? Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e família, deixa o joinha aí porque ajuda demais, tá ligado? O YouTube entende e impulsiona os nossos vídeos aqui pra galera tá recebendo todas as notificações. E se você é novo, claro, se inscreve, ativa o sininho e compartilha aí pro seu amiguinho, beleza? E o jogo de hoje aqui é a atualização de My Players, ou o meu prazer, né? Tá na sua versão 0.33 Elite. Então essa é a versão mais avançada, é a versão Elite. E tá com o mod também, que vai ajudar vocês nas melhores respostas ali e dicas. E família, traduzi ali tudo que foi possível, né? E conto com a ajuda de vocês pra reportar qualquer bug que tiver no jogo. Da versão anterior, eu joguei o jogo inteiro pra testar, só que nessa versão eu joguei mais ou menos a metade ali e não deu nenhum bug. Enfim, conto com a ajuda de vocês pra estar reportando aqui, pra gente arrumar rapidamente, porque esse jogo aqui é maravilhoso, né? Enfim, eu sempre trago a atualização desse jogo, porque ele dá um certo trabalhinho pra traduzir. Tipo assim, eu tenho que perder umas duas horas aí traduzindo o jogo. Então, dá um trabalho sim, velho, porque é um tempinho gasto ali. Podia estar traduzindo vários jogos, mas enfim. Conto com a ajuda de vocês mesmo. O link aqui vai estar no comentário fixado pra vocês baixarem, né? Vai ter o nosso Telegram, nosso Discord, nosso Instagram. Nosso Instagram vai sair várias imagens lá bem legais. E já tem imagens lá de My Players lá. E é isso, corre lá. E tá ligado, né? A atualização trouxe várias cenas boas. Sempre a atualização desse jogo aqui tem coisa boa, velho. Esse jogo aqui é muito bom. E vamos ver onde ele vai acabar, né? Porque o jogo já... O MC já arrastou geral, né? E é isso. Me digam também se o patch tá funcionando na versão atualizada. Eu joguei no PC e tava normal. Beleza, agora no Android eu não sei. Então comentem aí. Deixem sua sugestão também para os próximos vídeos. E ó, e o link do meu segundo canal vai estar aqui na descrição. Acessem aqui, que saiu um vídeo lá hoje. Um jogo bem maneiro, 2D, né? Da escola de magia lá. Jogo bem daorinha. Então corre lá. O jogo é bem divertido. E é isso. Vamos na nossa aba aqui do YouTube. Que a gente vai estar postando uma imagem lá. Bem legal, né? Pra nós estar biscoitando. Deixa o like lá embaixo. Comentem também aqui. E é isso, família. Entrem no nosso Telegram. Que a gente tem vários tópicos lá. Onde nós temos a nossa aba de chat. Vocês podem estar no bate-papo ali com a galera que curte os jogos. Compartilhando memes também. Compartilhando vídeos lá bem engraçados. Compartilhar também o seu pedido de tradução. E o seu report lá. Você pode reportar lá. Você pode pedir ajuda. Caso vocês tenham algum problema para baixar o jogo. Para instalar. Beleza? Claro, o jogo tem um joint play aqui. Tem um vídeo aqui do joint play. Que ele é um emulador de jogos de PC. Ele vai estar emulando jogos de PC no Android. Então é um emulador bem interessante aí, beleza? Então corre aqui. Que também tem vídeo ajudando vocês aí. Quem não está instalando o jogo. Então é isso, família. Se vocês curtiram, deixa o like aqui. Se inscrevam. Se você é novo aqui no canal, beleza? E se inscrevam no canal aqui na descrição. Minha voz está meio estranha, talvez. Não sei. Enfim. Me digam aí se vocês estão gostando dos vídeos do narrador. Porque às vezes... O canal não fica sem vídeo, né? Pelo menos um ou dois dias sem vídeo. Eu tenho que usar o narrador, família. Eu gosto de postar vídeo aqui todos os dias. Mas o narrador lhe ajuda demais. E é isso. Espero que vocês compreendem. E é sempre vocês importante deixar o like nos vídeos também. Que tem o narrador. Se não, tá ligado, né? Não vai ter vídeo, família. Ajuda nós aí. Porque é muito importante. E é isso. Muito obrigado aqui pela sua moral e sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu. E falou. Boa. Boa.